E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tchegão do canal, o Demônio da Norte. Pessoal, estamos aí de volta em Overwatch, iniciando o sétimo episódio da décima primeira temporada, galerinha. Enfim, mais um episódio chegando no canal, e vocês sabem muito bem que eu adoro Overwatch. É meu pijama, esse jogo é fantástico, maravilhoso, extremamente fantástico, galera. Desculpa falar esse lema, é só falar assim mesmo. Hoje eu estou muito inspirado, já de primeira, maior inspiração maravilhosa. Olha o personagem que vem na minha tela, a moeda. Eu gosto muito da moeda, vocês sabem, eu gosto do Lucy, gosto do Duke Red, gosto da DVR, enfim, gosto de quase todos os personagens. Nessa série de alguns, que eu não gosto, né? Mas, enfim pessoal, então vamos lá, vamos dar sequência. E como vocês podem acompanhar o nosso canal nos últimos vídeos, a gente vem fazendo um fenômeno literalmente, criando quase todas as partidas aí, sendo destaque na partida, fazendo história no jogo, enfim. Cada vez mais, em cada temporada, a gente vem superando cada vez mais, isso é muito importante. Me deixa com tesão, deixa eu falar assim mesmo, quero jogar mais, e é isso que a gente vai fazer agora. Valeu isso, pessoal? Então vamos lá, partiu, foi! Action! Antes, né, já tem uma fala aí, que geralmente eu falo action depois do pedido os inscritos, né? Vamos lá, então vamos lá, vamos fazer aquele pedido clássico, que eu sempre faço. Por favor, galerinha, deixa aquele like, por favor, se inscreva no nosso canal, e ativa aqui embaixo o sininho, e fala assim, dessa forma que eu faço a sequência fenomenal de corpos mortais, e que só você sabe fazer, você ativa as notificações, as notificações de vídeo, e quando publicar o vídeo no YouTube, no Facebook, Instagram, Gmail, onde publicar você vai receber, no seu tablet, no seu celular, no seu notebook, enfim. Vai receber onde você estiver, você vai receber, e vai estar sempre por dentro do mundo dos games. Valeu, pessoal? Então partiu, foi! Partiu! Vambora, foi! Temporada 11, mano! Beleza, vamos lá! Vamos de luz agora! Beleza, só um curadeiro, beleza! O stream tá muito bom, hein, mano! Vamos levar essa vitória pra cá! Ah, mano, só um tanque, aí eu vou botar uma... Ah, puta que pariu, mano! Você não é ilustro, né? Você não é ilustro? Deixa eu ver como é que fica o nosso time. Só um tanque. Só um tanque. Cara, vamos ver como é que vai ficar. Nós temos... Nós temos... Quatro, né? E dois curadedos. Acho que tá bom. Eu acho que dá, acho que eu rola, hein, mano. O ataque começa em 30 segundos. Chega de esperar! Bora pra luta! Vai, na boca toda! Nós temos dois curadeiros... É, e quatro atacantes. Tá, acho que rola, mano. E aí, pessoal! Vamos lá! Começando com o ataque. Sinistra! Escolte a garra. Atrave! Meu Deus! Resultado! Tem que avançar, mano. Tem que avançar. Basta avançar um pouquinho. Aumento com passo! Aumento com passo! Aumento com passo! Aumento com passo! Vamos lá, vamos lá! Cuidando todo mundo! Cuidando todo mundo! Opa! Essa é minha batida! Tô furando! Caramba! Do jeito que eu gosto! Caramba! Tudo embaixo! Onde que eu vou, né? Vai, vai, vai! Minha batida! É hora de me dar! Minha batida! Minha batida! E aí? Estão sentindo? Isso aqui vai te botar pra cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, galera! Olha a vitória! Olha a vitória, mano! Uh! Haha! Vitória! Uh! Uh! Aê! Haha! Boa! Sensacional boa, moleque! Vamos bem nessa partida! Vamos bem nessa partida! Jogou bem! Jogou bem! Abate! 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 Tum! Vamos lá! Vamos conversar em equipe! Vamos indicar o jogador! Vamos lá! Bom aliado! Beleza! Só estou cumprindo o meu trabalho! Beleza! Olha, gente! Na primeira partida, a gente levou mais uma vitória! Galera, olha! 950 pontos! 875! Uh! Haha! Moleque! Sensacional! Vamos dar sequência, galera! Pessoal, eu peço desculpas aí, tá? Eu tava jogando aqui, empolguei, né? Entrei na partida, acabei por pegar e não consegui gravar a primeira partida, que foi... Foi assim, foi uns 4 minutinhos, né? A gente levou uma vitória na primeira partida, e eu só reparei que eu não tava gravando no final da primeira partida, já apertei o hack de gravação, peço desculpas aí, né? Na minha bíndole fazer isso, esquecer de gravar! Mas eu fiquei tão empolgado com a partida, que eu tô esquecendo, peço desculpas, pessoal! Vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer aqui... Vou jogar um pouco com o Dickwedge, eu gosto do Dickwedge, deixa eu falar com o pessoal aqui... O dia está ótimo para um pouco de caos! É, rapá, cadê você? Aqui, ó... DVA tá atrás de você, DVA... Eita, DVA! Roberto, obrigado! Um dia, camarada! Saudações! Boa! Ha ha Vamos nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se ajuda não faz mal Boa Vamos lá galera Vamos lá galera Matar todo mundo agora Minha flor Minha flor Conta Dev Haut Här Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Selecione o seu herói. Agora acho que vai ser um pouco mais difícil, mas não sei. Pode ser que a gente consiga, mano. Nenhum tanque, só um curadeiro. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A BRU tem que ser aqui! Ah! Tesouro! Ah! Porra, mano! Tira uma erraça assim! Não! Tem dois ali forte, mano! Ah, deixa eu ver... Consegui dar essa poste do que jeito, mano! A justiça vem de cima! Minha habilidade suprema está carregada! Tira uma espécie! A faixa de novo! Ah, não! Oh, droga. Ah, não. Não, não. Nossa, todo mundo morrendo, cara. Só um cuidado. É uma brincadeira. Vamos lá. Meu Deus, tem que segurar. Não, não. Não! 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 Cara, tomara que ninguém tenha visto essa. Ah, pode ser. Ah, não! Não! A primeira glória é a reparação dos seres. Opa, opa, opa! Acelerando! Estive lá, mano. Ok, gente. Que bom! Não! Não! Não, não. Não, não! Mas que com isso! Tá de diferença! Quanto é um descanso! Não, sim, não! Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não! Não, não. Não. Mano, eles vão ganhar a partida, cara, porra, vai, quem ganha em toda essa merda, só adianta, cara, adianta falar, aí, porra, o nego fica tocando, eu já falei isso milhões de vezes, nego fica tocando a partida, o personagem toda hora, mano, porra, a gente tava ganhando, mano, não adianta, gente, não dá pra ficar tocando de personagem, cara, vamos focar mais jogar, cara, eu toquei porque o nego começou a tocar, não dá, mano, péssimo, 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 não dá, gente, não dá pra gente ficar tocando de personagem, porra, até que eu fui bem na partida, 16 eliminações, média de 8, mas a gente ganhou uma, perdeu uma, então ficando a mesma, meia revolta, gente, ver a partida, aliados bons tomando decisões erradas, gente, isso não pode acontecer, enfim, né, pessoal, é muito chato, a gente tava com 800, ganhamos 10 pontos, tudo bem, né, a gente fez muitas coisas na segunda partida, mas, infelizmente, a gente não levou a vitória, né, nosso time tava muito forte, mas muito forte mesmo, é, ganhamos uma partida e perdemos a outra, né, ficamos no mesmo a mesmo, né, infelizmente, não foi aquela, é, a coisa maravilhosa que a gente ia fazer, né, eu já saí do grupo rapidinho, então, o que eu tava falando, a gente tava indo bem, bem, bem na primeira partida, ganhamos, depois entramos numa nova partida, a gente conseguiu manter o nível de jogabilidade, jogamos bem, mas, infelizmente, levamos até uma derrota, né, então foi uma vitória e uma derrota, enfim, né, pessoal, é, espero que, eu falo, falo, fico chateado, de ver que fico estressado, nervoso, mas é sério, pessoal, vamos jogar sério, a gente tava ganhando e perdendo o besteira do nosso time, tá, união do nosso time, o que que faz o time ganhar, é a gente não ficar trocando de personagem, gente, isso não vale a pena, você vê aí na prática, perdemos a partida, entendeu, eu comecei a trocar também, mas depois o pessoal começou a trocar, então não dá pra gente ficar trocando, pessoal, de personagem, quando eu vi que o de outro pegou de guard, o de outro pegou de tal o que, mano, não é assim, não se ganha ficar trocando de time, porque aí o time perde, sabe, perde a linha, então, é só isso, tá, pessoal, não vamos ficar mais trocando de personagem, isso prejudica muito, o time a gente pode pegar nessa segunda partida, mas a gente perdeu, caímos, né, mas no total de pontos a gente tava com 851, vamos pra 861, foi 10 pontos de vantagem, mas é pouquíssimo a partida que poderia ser muito mais, né, pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, tá, quero agradecer muito pelas visualizações, pelas comentários, por você ter assistido o canal e tá seguindo a gente, muito obrigado mesmo, gostou do vídeo, por favor, passe adiante aí pros seus colegas namorados, posificantes, tamante, apagar, ramos da cachorra, enfim, passa pra todo mundo, pessoal, conhecer o canal e tenta jogar junto com a gente, valeu, pessoal, então é isso, muito obrigado mesmo, peço desculpas aí no meu estresse, mas não dá pra gente não ficar estressado com a situação, né, mas jogo é jogo, né, eu aceito perder, mas eu aceito perder quando o time tá fraco, mas não quando o time tá forte, né, pessoal, enfim, né, então é isso, muito obrigado mesmo e até a próxima, tchau!